E aí galera, beleza? Marcelo Augusto pra mais um vídeo pra vocês, mais uma vez fica a fita, não, 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 dessa vez não, dessa vez ele tá com a arma de fogo, igual metro e meia cinco, galera. Aí ó, tamo aí na fazenda aqui ó, pro lado, baixo né pô, os gados, né, e pro lado de cima, resina, tamo descendo ali num outro sítio ali pra pinchar uma resina, galera. Rastar o tambor, e é isso aí galera, trator vindo. Tô descendo agora aqui numa segunda, uma segunda simples no caso né, o trator, pra quem não sabe, tem a reduzida e as marchas simples, ok, tô numa segunda simples, e é isso aí ó, olha que da hora. Olha, olha pra entrar aqui, olha esse céu galera, olha, topo demais. Aí ó, é isso aí galera, tomando aquele vento fresco, de manhã, tem nada melhor galera, que isso. E já vou adiantando também, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se, deixa aquele like maroto galera, que vou ficar muito agradecido por isso. E é nóis galera, valeu por tudo aí, é, pelos comentários, é, por alguém que estiver compartilhando, é nóis galera, é nóis, tamo junto. É isso aí, é nóis é, cimprão mesmo, às vezes falamos as palavras meio errada, mas faz parte galera, é aqui mesmo, é interior, e é isso aí galera. Aqui eu tô localizado no interior, do estado de São Paulo. Mas é isso aí, não tem como é que tá ficando o áudio pra vocês. O cara do gristado do ator, deixa eu colocar uma segunda agora, uma terceira, ó, dá uma raspadinha. O outro, é isso aí. Com a eu e agora, primeira vez aparecendo no vídeo, é, vou ter, fazer umas trollagens pra vocês também, Porra, vou movimentar esse canal aí galera, porra, dá pra, como diz o baiano, fazer fremer o negócio aí galera, fazer fremer. É isso aí, ó, e pode tá ficando, meu Deus, o negócio aqui agora. E aqui é um chapéuzão, e, e assim não é seguindo, a gente tá fazendo. É isso aí galera, aqui é, vinda nó, nó campo aí. Aí é uma plantação de churrasco na frente, aquela que tava dando o pavê lá de cima, lá, plantaçãozinha de churrasco. Obrigado, né. Oi, 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 oi. Aí, três, mano. Aí, ó, plantaçãozinha de churrasco, ó. E aqui, ó, os pastos aí da plantação de churrasco aí galera. Tá ligado, né. E aí, ó, é isso aí galera, palmetinho 65, catorzinho guerreiro, galera. É, tá lá no trampo aí galera, não é de hoje, não é de ontem. É, de muito tempo aí já que ele tá no, tá no macete galera. Ele, aguenta o pé galera. Esse aqui, se o cara quiser ficar com o bar de braço bom, ele precisa vir trabalhar com ele galera. É pesado o volante pra você virar no lugar, né. É um peso que soa galera, bem diferente da direção da Fiat Strada, igual eu tava gravando pra vocês, né. Direçãozinha elétrica, isso daqui é bem mais diferente não galera. Isso daqui é, como dizem, isso daqui é secura pura. Isso daqui é o macete mesmo. Pesado, ó, isso daqui é salmeia. Ele tem uma forguinha no volante, então ó, aqui é forca, ó. Aqui tem que, aqui é só pra quem conhece galera. A gente baixa os açouges, ó, pra dentro ou não? É isso aí galera, o que que vocês tão fazendo de bom galera? Aqui nós tá fazendo uma ripião o negócio. Mais uma vez galera, vou pedir novamente. Deixe seu like, é nóis. Acompanhe os próximos vídeos galera. O meu canal vai ser uma mistura de tudo. Gravando os carros, o trator. Se quiser que nós grave, né, vai gravar aí galera. Beleza? Aí. E vamos pra cima galera. A meta até o fim do ano, pelo menos, chegar nos mil inscritos galera. Né, com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir. E é nóis galera, satisfação total. Beleza? Né, nós estamos aqui ripiando as coisas. Que não pode parar. É isso aí, conto com vocês aí galera. Desculpa aí se o áudio tá saindo meio zoado, mas... É que nós estamos aí, estamos acelerando. O catorzão aqui. E é isso aí galera. Vou brigando por aqui. Que é nóis.